Nesse vídeo galera, eu encontrei a nova sala secreta do novo monstro dinossauro no Rainbow Friends Será mesmo galera, que essa sala existe no Rainbow Friends? E o melhor de tudo, eu vou me transformar no monstro dinossauro E esse outro monstro também hein galera, ficou muito legal Então vamos lá, porque eu vou me transformar nesse outro monstro E nesse aqui também galera, que é de lava Beleza galera, estou aqui no Rainbow Friends capítulo 2 velho E olha só aqui velho, o monstro que eu me transformei Eita maluco, galera esse monstro lava aqui ó, acabou de destruir a monstrosiana doido Como assim velho? E esse aqui galerinha, é só o primeiro monstro que eu vou me transformar nesse vídeo aqui velho Então deixa o like, se inscreve no canal e comenta Rainbow Friends que eu vou deixar um coração no teu comentário galerinha Esse aqui velho, é o monstro lava galerinha Esse monstro aqui ó, está muito legal velho Só que ainda tem ó, o monstro do subterrâneo E também tem galerinha, o monstro dinossauro branco Vou mostrar pra vocês a sala secreta do monstro dinossauro Mas já pensou galera, se você estivesse aqui ó, no Rainbow Friends capítulo 2 velho E aparecesse esse novo monstro Viesse assim doido, correndo muito rápido E você ia correndo Eita maluco, sebo nas canelas Porque o novo monstro lava chegou aqui no Rainbow Friends capítulo 2 Olha só aqui galera, esse monstro lava aqui velho, está muito topzera galera Eu gostei dele aqui ó, mas a gente quer ver galera também como é a jumpscare desse monstro ó Vamos ver aqui ó, a jumpscare dele pra gente saber como é ó Orra doido Galera, é um dinossauro, não É um dragão doido Mano, ele solta fogo pela boca, olha só isso de novo ó Eita doido galera Esse monstro aqui está muito legal Uou doido Galera Mano, eu vou mostrar pra vocês galera Onde que você também vai pegar esse monstro aqui ó Porque está muito legal velho Então bora lá porque eu vou me transformar num outro monstro que é o monstro do subterrâneo Beleza galerinha, estou aqui agora velho na pista de corrida No Rainbow Friends capítulo 2 E olha só esse personagem aqui galera Esse monstro aqui velho é o monstro do subterrâneo galera Esse monstro aqui está muito legal Olha só aqui velho Galera, se esse monstro aqui ó Chegar no Rainbow Friends capítulo 3 Vai ser muito legal velho Olha só essa lingona aqui doido A lingona do monstro do subterrâneo Olha só a cabeça dele Galera, ele tem um rabo zoom aqui velho Parece um rabo do macaco doido Olha só isso ó E agora ele andando aqui dentro Olha só isso que legal mano Esse monstro aqui galera Se tivesse no Rainbow Friends capítulo 3 também ó Vai ser top hein Deixa eu sair aqui de pra fora galera Pra gente ver como seria ele velho Aqui dentro do Rainbow Friends Olha só isso Aqui no começo do mapa ó Já pensou galera Começando o jogo E esse monstro vindo aqui ó Atrás de você Eita doido Sai correndo Porque o monstro do subterrâneo Está vindo No lugar do monstro ciano No lugar do azul babão No lugar do monstro amarelo Esse monstro aqui ó Tá mesmo muito legal galerinha E vamos ver velho Como é a Jumps Carry dele galera Porque eu acho mano Que deve ser muito legal também ó Olha só aqui a Jumps Carry dele ó Orra maluco De lado, de lado De lado Eita Que Jumps Carry legal galera Desse monstro aqui ó Mano Galera O monstro do subterrâneo Está muito top galera Só galera Que agora Nós vamos lá na sala secreta Do monstro dinossauro branco Mas antes Eu vou me transformar nele E aí galera Nós vamos lá na sala secreta dele Porque ele está destruído Eu acho que foi o monstro vermelho Cabeça de tomate Então bora lá agora galera E olha só agora galerinha Esse aqui velho É o monstro dinossauro branco Se liga galerinha Nesse personagem Olha só aqui velho A boca dele galera Tem dois dentões assim pra baixo ó E galerinha A Jumps Carry dele velho Ele usa ó Esse chifrezão Que tem bem na cabeça dele galera E eu estou aqui com ele ó Porque eu vou galera Transformado nele Lá na sala secreta Eita maluco Olha só o monstro laranja Monstro laranja de cumbilão Soi daqui Soi daqui monstro laranja Jumps Carry Toma É guerra É guerra É guerra Toma 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 laranja Uau De novo Pofo Eita galera Mano Eu só tenho a Jumps Carry No monstro laranja galera Só que ele é meu amigo galera O monstro laranja de cumbilão Eu gosto muito dele Se você for da tropa do monstro laranja Deixa o like galera E comenta Tropa do monstro laranja Porque eu vou aproveitar galera Que eu estou aqui ó Bem do lado do monstro laranja E agora Vamos lá na sala secreta Desse monstro dinossauro Bem aqui ó Então vamos lá galera Presta atenção no caminho que eu vou fazer galera Porque é lá onde você vai encontrar Esse monstro dinossauro branco E olha só ali ó Lá eu vi o laranja Vamos lá laranja comigo Vamos lá meu amigão Vamos lá O monstro laranja cumbilão É meu amigão Até rimou Eita doido Galerinha E olha só isso velho Cheguei aqui ó No teatro do azul babão né E o caminho que você vai fazer é esse galerinha Porque lá na sala secreta galerinha Do monstro vermelho cabeça de tomate Que nós vamos encontrar ó Esse monstro aqui velho Na sala secreta dele ó Lá vem o monstro laranja ali ó Deixa eu passar pra cá Vamos lá Pra esse local Eita tem que passar aqui pela porta O monstro laranja quase que me atrapalha Mas enfim galerinha Bem aqui nessa sala velho É o local secreto dele ó Se você entrar aqui dentro galerinha Olha só isso velho Aqui dentro ó Tem uma porta Tá vendo aqui ó Essa porta galera Está aberta E aqui nesse local mano Aqui dentro Eita doido Eu não tô conseguindo entrar galera Mano Eu quero entrar aqui ó Só que eu acho galerinha Que esse dinossauro aqui ó Ele é muito grande velho E eu não consigo entrar com ele Olha só isso aqui Ah velho Não É galerinha Mano Eu vou voltar a ser o Fabio Dark E depois eu vou voltar aqui ó Pra eu entrar lá na sala Em 3 2 1 Beleza galerinha Voltei aqui ó Na sala secreta do monstro dinossauro branco velho Só que agora né Eu sou o Fabio Dark velho E se eu entrar aqui galera Dentro dessa porta ó Que está aberta velho Olha só o que é que eu vou encontrar velho É uma sala secreta galera Eu acho mano Que essa sala secreta aqui ó Era do monstro vermelho Cabeça de maçã Então deixa eu entrar aqui Olha só velho Tem uma máquina galera Tem vários computadores aqui nesse local E uma máquina de criar monstros Olha só aqui ó O Fabio Dark dentro da máquina Do monstro vermelho galerinha Só velho Que se eu vier desse lado Olha só que eu vou encontrar galerinha É um monstro dinossauro branco Ele está bem aqui galera ó Caindo no chão Bem no cantinho E eu acho galera Que ele está triste velho Quem será que fez isso aqui com ele galera O monstro dinossauro branco está muito legal E se você chegar bem aqui nele galerinha ó Você vai conseguir se transformar nele também mano É bem aqui nesse local Que você vai pegar o emblema Para você conseguir a transformação Desse monstro dinossauro aqui ó E agora eu vou mostrar para vocês Onde que você vai encontrar o monstro dinossauro branco Para você se transformar Beleza galera Estou aqui ó No lobby do Rainbow Friends Roll and Play Beleza É o jogo que eu estou aqui galera Eu vou mostrar para vocês ó Qual que jogo é esse velho Eu vou deixar o link para você entrar também ó E você vem aqui para esse lado galerinha E olha só aqui velho Esse monstro Eita O olho dele caiu Eles estão lutando O monstro roubou Eita doido E eu estava bem aqui ó E o tempo dele soltou uma bufa na minha cabeça Se você vier bem aqui galerinha Onde está escrito bad Olha só isso ó Ele soltou uma jumpscare em mim velho Se você entrar galerinha É o primeiro monstro que você vai encontrar ó Um encontro luminoso É o monstro dinossauro branco Ele está bem aqui dentro ó Você vai lá naquela sala que eu mostrei para vocês E vai em cima do monstro dinossauro branco E aqui galerinha É o monstro lava que eu mostrei para vocês Olha só aqui ó Mano esse monstro aqui está legal ó E esse aqui galera É o monstro do território né Subterrâneo mano Só um monstro legal para você se transformar Com seus amigos aqui no Rainbow Friends Roleplay Lembrando galera Que nesse jogo aqui ó Tem o capítulo 1 E tem o capítulo 2 Com muitos lugares secretos Para você explorar Beleza? Então ó Deixa o like Se inscreve no canal Comenta Rainbow Friends galerinha Que amanhã tem vídeo novo para vocês E o monstro está bem aqui ó Do meu lado Olha isso aí só Sai para lá morto Eu vou de base Ele vai dar de piscar em mim Eu vou morrer Eu vou morrer Vai Toma Morri Morri galera Velho Até amanhã galera Nessa mesma hora Espero vocês Fui